Música Márcio Henriquez do Santos Carlos de Oliveira Link As fotografias que estão sendo registradas serão entregues no final deste ato, como a Fórmula de Andrãs Elenita de Souza Fernandes Adriana Lima da Silva Márcio Henriquez Márcio Henriquez Márcio Henriquez Pedro Alvaro Vittencourt de Freire Bianca Caterine da Cruz Foz Juliana Josué de Oliveira Elenita de Souza Fernandes Elenita de Souza Fernandes Elenita de Souza Fernandes Andrã Silandes Inácio Giste Salientando com as fotografias que estão sendo registradas serão entregues no final deste ato com uma frase de lembrança Rodolfo da Silveira Finschegna Luiz Carlos Giste Falso Giste Franck Marco Pastor Elvanger Rodrigo Cortez Loezi Já que não tem disto, é que se cheguei no meio de esquema Aplausos 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 Aplausos